Bom, então beleza, entro no vestiário. Cara, juro, demorou assim uns 10 minutos para eu perceber que o Brock Purdy estava naquele ambiente. Ele parece um menino mesmo assim, mas ele é pequenininho. Ele é um menino que se você comparar com a média, e eu não estou falando só dos caras grandes defensivos ou de linha ofensiva, eu vi já outros quarterbacks de perto que são o Tua mesmo. Eu vi o Tua de perto aqui no jogo com os Patriots. O Tua não é pequeno, né? O Tua é mais parruda. O Brock Purdy, cara, parece um menino que se alguém desce ali no vestiário e não entende de NFL, vai falar para o menino, escuta, pega minha água ali, por favor. Porque até no jeito de se vestir, no jeito de ficar aqui no cantinho, aqui no celular, é muito engraçado.